Vai lá! Vai lá! Vai lá! Eu vou te dar a minha cabeça, eu vou te dar a minha cabeça, eu vou te dar a minha cabeça, eu não criei, em vez de uma etapa, eu não sou a chave. Eu não sei que foi isto, um almoço, vou andar com ele, num fundo ou um moço, não vou ter a minha cabeça, realmente a chegar, esse tempo vai, mas só vai me dar o lar. Vai lá! 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 Amém. Amém.